A indústria alimentícia fala que não necessariamente precisamos diminuir o nosso consumo de carnes, de proteína animal de um modo geral, especificamente de produtos cárnios que são embutidos, salsicha, mortadela, enfim, apresuntado, todos esses produtos por aí afora. Olha, eu acho que sim, precisamos diminuir o nosso consumo de carne, precisamos diminuir o nosso consumo de proteína de origem animal, porque o nosso organismo não necessita de tanta proteína de origem animal assim, como o brasileiro especificamente consome. Então, a minha opinião é totalmente ao contrário, eu acho que sim, a gente deve diminuir o produto de origem animal, as carnes em excesso, especificamente as vermelhas, carnes vermelhas, que são mais ricas em gordura saturada, que a gente já sabe que são, que contribuem para as doenças cardiovasculares. Esse consumo de carne desenfreado reflete diretamente no nosso meio ambiente. Quanto mais carne a gente come, mais gado vai ser criado, mais pastos vão ser abertos, mais florestas vão ser derrubadas, mais emissão de gases de CO2 na atmosfera. Enfim, eu acho que além de fazer um benefício para nós, diminuindo o nosso consumo de carnes, a gente também vai estar fazendo um benefício para o nosso meio ambiente, ou seja, para a humanidade e para o planeta como um todo. Difícil comparar o consumo de produtos industrializados no Brasil com o consumo de produtos industrializados, produtos alimentícios, eu quero dizer, né, da indústria alimentícia nos países desenvolvidos, né. Países desenvolvidos, primeiro, de conversa, eles têm um clima completamente diferente do nosso, um solo completamente diferente do nosso, ou seja, aqui nós temos água, aqui nós temos solo, aqui nós temos clima, tudo favorece a plantio de legumes, verduras, enfim, alimentos naturais, in natura, de uma forma geral. Por que que o nosso país, o Brasil, que tem todo esse potencial, deveria seguir os exemplos, ou se submeter, né, a indústria alimentícia que vem dos países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, e todos os países europeus e por aí afora, sendo que o nosso cenário é completamente diferente? Por que não incentivar, estimular a produção rural, produção, né, aí eu vou até mais adiante, a produção orgânica, porque sim, é possível, em detrimento de uma indústria alimentícia maçante que pasteuriza todos os nossos alimentos e que fazem com que a nossa dieta, que poderia ser muito mais rica na questão de vitaminas, minerais e por aí afora, e a gente passar a comer uma indústria onde os países do hemisfério norte, os países desenvolvidos, consomem. Eu não consigo ver uma relação nessa comparação, entende? Eu acho que a gente não pode comparar e também não pode se submeter a esse tipo de situação, né, eu acho que a gente tem que ter um senso mais crítico e escolher, nas nossas escolhas alimentares, e escolher aqueles produtos que estão mais perto, né, que são produzidos aqui. Porque os produtos produzidos aqui, consequentemente, vão ter todas as vitaminas, minerais, proteínas e tudo mais que a gente precisa, não é? Então, eu acho que a gente tem que ir para um outro sentido, que não é esse sentido que, infelizmente, a gente tem visto, né, por aí.